Como ver vídeos bloqueados para dispositivos móveis no YouTube, pelo celular, tablet, etc. Primeiro, vá nos seus apps, procure um navegador de sua preferência, clique. Aí é só entrar no site do YouTube, deixa eu ficar um pouquinho lento aqui. Foi no site, concluir utilizando a internet apenas uma vez. Aí chegando aqui é muito simples, é só você ir nesses três pontos aqui em cima e escolher a opção PC. Escolhendo a opção PC, pode ficar igual na tela do seu computador. Aí é só você escolher o vídeo que você quer ver, deixa eu escolher um vídeo aqui do meu canal que está bloqueado. Escolher, deixa eu entrar no meu canal para vocês... Se inscrevam aí quem gostar dos meus vídeos, dê like. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Aí pessoal, já está passando o vídeo Viu? É bem fácil Agora vocês podem assistir meu vídeo pelo celular também Obrigada pela atenção Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí On my mind What?